Aê Leme, na moral, na moral, tá muito melódico pai, tá muito melódico Leva mal não pai, vou bagunçar, vou bagunçar Original Mr. Black, Santa Caia Studios Santa Caia Studios Relaxa garota que você tá com o pretão Eu sei que cê gosta, sequência de contatão Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Relaxa garota que você tá com o pretão Por isso cê volta porque sabe que é bom Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar A questão aqui não é seu melhor É sobre conhecer o seu corpo de cor Te tocar do jeito que te deixa louca Te encher de tesão sem tirar sua roupa Começa com um beijo na boca Deixar escorregar a mão boba Até você se intrigar toda Putariazinha da porra Na medida certa pra se envolver Faz pro merecer que eu faça acontecer É tudo questão de equilíbrio Preliminares, minha nova é o início Vai, eu falando no seu ouvido Vai, se entrega que cê tá comigo Vai, relaxa e goza que eu quero mais Na medida certa que satisfaz E se o zero encontra em outros rapaz Merece um prêmio porno que nós faz Faz, faz, faz Relaxa garota que você tá com o pretão Eu sei que cê gosta A sequência de botadão Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Vou colocar, vou colocar, colocar com força Relaxa garota que você tá com o pretão Por isso cê volta porque sabe que é bom Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar Me olha nos olhos e fala que não sente falta de tudo que nós já viveu Me olha nos olhos e fala que cara que faz amor gostoso assim como eu Vai falar pra mim só não pode mentir Confesso que tá com saudade de sentir o pretão É que vai falar pra mim só não pode mentir Relaxa garota que você tá com o pretão Relaxa garota que você tá com o pretão Eu sei que cê gosta A sequência de botadão Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Relaxa garota que você tá com o pretão Relaxa garota que você tá com o pretão Por isso cê volta porque sabe que é bom Vou colocar, vou colocar, vou colocar, colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar Relaxa garota que você tá com o pretão